As forças iraquianas iniciaram a segunda fase da reconquista da cidade de Mossul. Esta sexta-feira, os militares encontraram forte resistência no sul da cidade por parte dos militantes do Grupo Estado Islâmico. Continuam os intensos combates. De acordo com fontes do Exército citadas pelas agências internacionais de notícias, as forças de Bagdad estão a tentar assumir o controle das vias de acesso à cidade, de modo a cortarem os reabastecimentos ao Daesh. Desde que a ofensiva militar teve início há 10 semanas, as forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos da América, reconquistaram um quarto de Mossul. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, afirmou que a reconquista da cidade vai determinar o fim do autoproclamado califado do Daesh e que os jihadistas serão expulsos do Iraque até Abril. Esta sexta-feira, o Grupo Estado Islâmico acusou o exército iraquiano de bombardear um hospital, matando e ferindo várias pessoas, incluindo crianças. Uma informação que carece de confirmação por órgãos independentes. Foi divulgado um vídeo que mostra um hospital destruído e alguns cadáveres. Desde o início da ofensiva militar, segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 114 mil pessoas fugiram já de Mossul.